Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindos ao quadro. Vamos falar agora sobre os metais pesados. E dentro do grupo dos metais pesados, eu quero destacar dois metais que são mais comuns. O mercúrio e também o chumbo. Esses dois metais são muito tóxicos e tem uma característica muito importante. Eles se acumulam nos tecidos animais e vegetais. E isso é muito perigoso, por quê? Por causa desse acúmulo dos tecidos, esses dois metais podem ser transferidos ao longo das cadeias alimentares. Isso significa que, de um nível trófico para o outro, a quantidade de mercúrio e de chumbo acumulada será maior. Falando sobre o mercúrio, ele pode ser absorvido pelo organismo através dos sais solúveis. Nesse caso, sais solúveis de mercúrio. E também através da inalação de vapores de mercúrio. No caso da inalação, vamos lembrar dos garimpeiros. Os garimpeiros utilizam o mercúrio para separar o ouro do restante do material indesejado. E em uma das etapas do processo, eles queimam esse mercúrio para que o mercúrio evapore e aí sim eles terão o ouro puro. Nesse momento em que eles estão evaporando o mercúrio, eles podem inalar. E a maior parte do mercúrio é inalado pelos garimpeiros. Então, os garimpeiros podem apresentar problemas relacionados à contaminação por mercúrio. Que problemas são esses? Problemas relacionados ao sistema nervoso. Que além de causar deformidades no corpo, cegueira, podem também levar à morte. Em relação ao chumbo, nós vimos em aulas anteriores que o chumbo é um inibidor enzimático. E a contaminação por chumbo provoca uma doença conhecida como saturnismo. É uma doença que também pode provocar a morte do indivíduo. O que é mais importante você saber sobre esses metais pesados é que dentro de uma cadeia alimentar, eles são transferidos ao longo dos níveis tróficos. Então, se nós considerarmos uma cadeia alimentar composta aqui somente por peixes. Nós vamos aqui desde o peixe menor até o peixe maior. Vamos considerar que essa manchinha laranja é a contaminação por mercúrio. Se o primeiro peixinho tem uma quantidade X de mercúrio, o segundo peixe, ele não se alimenta apenas de um peixinho pequeno. Ele vai consumir vários peixinhos pequenos. Então, a quantidade de mercúrio acumulado nesse segundo nível trófico será maior. E no terceiro, o peixe maior também consome uma quantidade de peixes menores bem grande. Então, o acúmulo de mercúrio aqui será ainda maior. E os agrotóxicos, hein pessoal? Qual é o problema relacionado ao uso de agrotóxicos? Os agrotóxicos que são substâncias químicas utilizadas no combate de pragas das lavouras. Bom, nós temos tipos diferentes de agrotóxicos. Nós temos os agrotóxicos fosforados e também temos agrotóxicos clorados. O problema que está relacionado aos agrotóxicos fosforados é que eles são muito tóxicos. Apesar de eles terem um médio e curto poder residual. O que isso significa? Poder residual, vamos considerar que é o tempo que aquela substância vai permanecer no ambiente. Então, para os agrotóxicos fosforados, esse poder é médio e curto. Mas eles são muito tóxicos. Então, se um homem, por exemplo, consumir produtos contaminados por esse tipo de agrotóxico ou tomar a água contaminada com esse tipo de agrotóxico, ele vai apresentar problemas relacionados ao sistema nervoso. Por quê? Porque esse tipo de substância inibe a ação de enzimas que são importantes para a condução dos impulsos nervosos. E os agrotóxicos clorados, quais são os problemas relacionados a eles? Esse tipo de agrotóxico, diferente dos fosforados, já tem um médio e alto poder residual. Médio e alto poder residual significa, por exemplo, que eles podem permanecer no ambiente de 10 a 15 anos. Isso mesmo, eles vão permanecer de 10 a 15 anos após terem sido aplicados nas lavouras. Então, é muito tempo. Qual é o problema? É que eles também são cumulativos, assim como os metais pesados. E que tipos de problemas esses agrotóxicos provocam? Eles provocam problemas nos sistemas nervoso e respiratório. E esses agrotóxicos também estão relacionados à extinção de espécies, principalmente de aves. Nas aves, esses agrotóxicos podem provocar esterilidade, o que vai impedir a reprodução. E também prejudicam o desenvolvimento da casca do ovo, o que vai levar à morte do embrião. Além disso, o uso abusivo dos agrotóxicos também está relacionado com um problema que vocês conhecem bem. Que é a seleção natural de pragas resistentes. Então, com o tempo, as pragas resistentes vão permanecer no ambiente. E a aplicação desses agrotóxicos não vai fazer mais efeito. E a população dessas pragas vai aumentar. E aí sim, os problemas serão bem mais graves no que diz respeito à produção da agricultura. E aí E aí E aí